No vídeo de hoje, ai meu Deus, meu chico Você tá doido, filho? Você acabou de trincar o espelho com o seu grito Não, foi com sua feiura mesmo Faz sentido No vídeo de hoje, a gente tava aqui em casa, tipo assim Não tem nada pra fazer, então A noite, né, obviamente, tem que ser a noite Se não for a noite, tipo assim, nem vale a pena fazer vídeo, meu Mano, não vale Aí a gente pensou assim, hum, não tem nada pra fazer Por que a gente não passa a noite em uma lagoa com jacaré? Mano, é a melhor ideia A lagoa com jacaré? Não, a lagoa não, a gente vai passar a noite na lagoa Não, a lagoa não, a gente Com o jacaré Com o jacaré Que que é isso, mano? É porque eu tô invisível, aí você tira o cromo aqui Tá invisível E é isso, gente, é um quadro aqui no canal que vocês gostam bastante, eu acho, né? Você gosta? Acho que não, o pessoal só assiste pequenos, tipo assim É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não sei o que a gente vai fazer Agora cada um vai levar o que vai usar pra passar a noite na lagoa Gente, mais uma coisa perigosa Essa lagoa tem jacaré, então a gente pode jogar meu namorado lá E é isso, gente, agora cada um vai pegar uma coisa pra sua vida Beber na lagoa O que que eu pego pra sobreviver numa lagoa? Seu namorado aqui, você joga pro jacaré O jacaré se distrai e não pensa em comer você Então vai, você tem que me carregar, vai Deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar Meu namorado não tem nenhuma carninha pro jacaré comer Melhor ainda, vai demorar mais pra ele roer o osso Então, gente, chegou o momento que cada um tem que levar o que que vai usar, né? Pra sobreviver uma noite E, gente, dessa vez tá muito pesado Porque o dia da academia foi fácil Mas o que que eu vou levar pra sobreviver, tipo assim, na lagoa com o jacaré? Eu já sei, eu posso me fantasiar de outro bicho Aí ele vai me confundir Não, mas ele comeu dos bichos também, misericórdia Vamos lá, gente Chegou a minha hora de pegar minhas coisas aqui pra gente ir lá pra lagoa Eu sou hardcore, né? Eu tenho certeza que o povo Travesseiro coberto Não, gente, eu vou levar a coisa pra acampar Pra passar a noite Hardcoreamente Nem sei se existe essa palavra, mas eu vou passar sim Gente, eu vou levar uma bolsa que tem o jacaré aqui da Lacoste Pra entrar no clima, né? Por que não? Vamos lá, gente Primeira coisa que eu vou tá pegando aqui é a barraca, gente Por causa que, tipo assim Como é que a gente vai dormir lá, né? Primeiro eu tenho que tirar esse tanto de coisa aqui dentro dela E só porque tem uma coisinha dentro dela Eu já não quero pegar ela Mas vamos tirar aqui, né, gente? Por causa que a gente tem que dormir E eu tenho certeza que eu vou ser o único que eu vou pensar nisso Eu vou colocar qualquer coisa dentro da bolsa de jacaré, gente Eu vou colocar uma escova de dente Porque eu não quero ficar com a boca pedida, né? Depois de comer E um olhinho de cabelo Pra ficar com o cabelo hidratado com... Brings Estou pronta, let's go Gente, é o seguinte Eu vou trovar todo mundo do pessoal aqui Porque eu vou fazer o seguinte Eu esqueci de explicar, né? Primeiro eu preciso explicar Lá nessa lagoa que a gente tá indo, gente Ela tem jacaré Eu acho que vocês já viram no começo desse vídeo, né? Que a gente falou lá e tudo mais E eu tenho uma fantasia Que ela é parecida com jacaré Mas é um jacaré em pé Eu vou mostrar pra vocês Olha isso, gente Aqui tem uma fantasia de dinossauro Tudo mais Que ela é inflável Fica gigante, enorme E eu tenho certeza que de noite lá Vai assustar muito, pessoal Então, tipo assim Eu vou começar a sair da lagoa Com essa fantasia E eu tenho certeza que eles vão achar Que é algum jacaré Ambulante Que anda Olha só o Léo lá O burrão lá, ó Vamos lá, gente Eu ia pegar o que eu precisava O que eu achava, pelo menos Que eu precisava Pra ir pra lá A questão que os meninos já pegaram Eu só queria levar uma boia Porque eu quero muito ver o Léozinho Nadando no rio Tipo, em cima da boia É tudo que eu quero hoje Pra me dormir bem Então já tá aqui, gente Os meninos já pegaram Então tá tranquilo Tá de boa Já tem boia Tem piscina Tem cabana Tá completo Vamos lá Vamos lá, gente Tá tudo reunido aqui Cadê o Robson? Ai, cadê, gente? O Robson Ele fugiu da gente Por causa do último vídeo Da trollagem De cor cor no sol Gente, então até ele perder Ele foi embora Ele fugiu Aí eu falei Mano, o que eu sei de perder Nessa vida? Vamos lá, gente Já estamos aqui Em caminho da Lagoas Nossa, que cara linda Emily Você tá fazendo? Eu tenho aqui a sua Aqui é natural Cada um com sua beleza Natura Um amigazinho pro que tem Ué, estranha coisa de ver? Gente, a gente já tá caminh... O menino dirige bem demais, mano A gente já tá caminhando, gente Lá da Lagoa E quando a gente chega lá Eu volto com vocês Pra mostrar pra vocês Que na verdade Ninguém liga Ninguém liga Ninguém gosta de vocês Ninguém liga pra você Caso um gacaré te coma Ninguém vai se te falta É verdade Alguns centímetros depois Gente, na moral Homem não pensa Homem não Homem pensa O meu namorado que não pensa Gente, voou tudo Voou as boias Gente, eu não sabia que o Léozinho Eu não sabia que o Léozinho Não tinha amarrado os negócios aqui atrás Aí o que aconteceu? Ele botou na caçamba E deixou aberto E foi embora E agora a gente vai ter que voltar Pra procurar tipo as boias Assim O que caiu no chão? A criança correndo com a boia Foi E a gente veio procurar Não, se perdeu o Léozinho Dizem que caiu em frente da casa de lá E aí foi pra um rodo ele lá Fechou então Fechou marudo Chama ele ali nessa rua Que fica pertinho 770? 770 Muito obrigada A gente foi Obrigado, viu? Vai lá Olha lá, amigo Nossa, a gente é muito burro O cara veio aqui no condomínio A gente entregou Olha, pessoas honestas Viu? Go power Ele é um go power Gente, achamos o negócio agora Aí Opa Até, ué Bateu no portão? Gente Eu vou entrar aqui Eu vou aqui atrás Já aqui Já aqui Foi vocês que não amarraram Essa bagaça aqui Isso? Vamos pô, gente Brigadão, viu? Agora eu vou aqui segurando Que agora não vai cair não Essa bagaça Eu vou sentadinho aqui dentro ainda Vou sentadinho aqui dentro Na maior paz Pode ir que eu tô tranquilo Meu filho Delícia Vambora, gente Tô com o chinelo da Paty Lá de casa Que eu não achei o meu Tô com o chinelo rosa mesmo Agora as boias tá aqui Agora vai ser da hora Porque agora vai rolar bem certinho O nosso acampamento lá Já pensou? O Lauzinho fica sem entrar no mar Com as boias A gente fica sem barraca Não ia dar certo Pelo menos a gente voltou pra buscar Agora sim Bora pra lagoa Bom, gente Chegamos aqui na lagoa Já estacionou o carro aqui E agora O que foi? Você veio descalço Amor, você sabe que eu só ando descalço, né amor? Você vai pegar uma ferpa nesse pé Não Eu vou pegar a ferpa no pé Não A ferpa vai pegar seu pé A ferpa vai pegar meu Opa Eu vou pegar a ferpa Void Gente, o que aconteceu com o Void aqui? Ô Void 24 horas na caminhonete Void Void Acorda A gente chegou, meu filho Você vai passar a noite aqui ainda Nem começou o vídeo direito Você já tá querendo dormir? Já que eu tava na minha cama Não, não, não Não, não Vai gravar Gente, o Void tá pensando que tá na Disney, sabe? Ele tá achando ela Ele tá pensando que tá na Disney A gente nem começou o vídeo A gente já tá dormindo É a Fiona Eu tô na Disney Ódio Então vambora, gente Chegou a hora de começar nosso acampamento A gente já tá indo aqui em direção à lagoa Mosquito Matou três fios de costela Eu pensei que a crinolina era uma cabeça de jacaré Fora da terra? Fora da água? Sim, jacaré também respira Mas se a gente vai fora da água Cadê o resto do corpo? Mano, achamos o bosque encantado Olha isso Não, olha isso daqui É uma... Ué, cadê a água? É Era mais legal na minha cabeça Eu acho que isso aí é esgoto Achamos o bosque Esgotado Vamos lá, gente Tá um cheiro horrível aqui Que cheiro foi esse? Mano, o cheiro Peraí aqui O cheiro barulho Emily, vamos lá Primeiro a gente vai ter que achar um lugar Pra gente acampar Onde você vai querer Ué, o que que é isso, gente? Vamos correr pro outro lado? Deixar ela sozinha Ai, não, gente Espera Espera O que é que eu tenho medo? Eu não sei o que a Emily tá arrumando Lá no meio do mato Sendo que é passando perto da lagoa Tem que ficar perto da lagoa Ela vai usar a mesma mesa? Eu acho que vai Ô, querida É um acampamento, tá? Não é um... Copos Não é férias gulmã, não? Pra nos hidratarmos Chips É... Álcool Eu também trouxe pasta de dente Pra não ficar com bapho Ah, e o mentos Que eu nem tinha colocado aqui Aceita Ficou me julgando Não vai comer Não vai comer Não vai comer Não come o peixe Você vai ficar sem lugar pra dormir Então, também, ó Ó Vai, vai, vai ficar Gente, a gente tá numa lagoa, né? Você tem que pescar o peixe Fazer o peixe da fogueira Eu fui inteligente Ninguém me escutou até agora Vamos lá, gente A gente começou agora Nosso acampamento Então, primeiramente Enquanto a Emily não faz nada, né? Porque é o que ela normalmente costuma fazer A gente precisa pensar no seguinte A gente precisa achar um lugar muito bom Pra gente poder acampar Eu não quero mais fazer esse vídeo, não A gente precisa Primeiro precisa achar um lugar bom Pra gente acampar Esse estilo, ele é meu Não é, mas Mais uma vez A gente precisa achar um lugar legal Pra gente acampar E depois a gente precisa Procurar lenha Porque a gente precisa fazer Uma fogueira Vou escovar o dente Com o quê? Olha Presta atenção Ela realmente tá escovando o dente Não, gente É porque eu odeio Ficar com gosto de alho Na minha boca Tá, e cadê a escova? Você trouxe uma escova? Segura aqui, por favor Você tá Acha que você mordou Ou me afia? Aí, ó Chique, chique, chique Dá água Tá Você bebeu a água? Deu um pouquinho pro jacarã Ele tava com sede É que tem pouca água Pra ele, graças a Deus Nossa, velho Nossa, velho Eu ia brincar aqui Não Ai, que merda Eu vou te jogar na lagoa Ficamos sem água Corre Agora sim A gente ficou sem água Definimos o lugar A gente vai dormir Agora a gente vai ter que procurar lenha Leozinho Vamos procurar lenha Vocês decidiram? Mas eu não concordei, não É porque a gente não importa com a sua opinião Sim Ah, é verdade Gente, a gente vai procurar lenha agora Procurar alguns gravetos Algumas coisas Uma madeira mais pequenininha, né Porque Achei Ah, mano, passa álcool Meu Deus do céu Já deve estar cheio de bichinho Sim Mas agora a gente já tem lenha É verdade Aí põe aqui o álcool Sim Coloca o fogo Como a gente vai fazer o fogo? Não sei Vamos lá fazer Gente, a gente já encontrou a lenha Que a gente vai fazer a fogueira Então já tá aqui as coisinhas Que a gente vai usar Pra fazer a fogueira E o lugar onde a gente vai O que você tá fazendo, Emily? Eu vejo isso nos filmes Que eles ficam soprando Pra subir aí o fogo Mas é depois que você já fez a faísca, Emily É, depois de pôr o fogo Que você já sopra Nunca cheguei nessa parte Gente Eu fui ver Mais um pouquinho de lenha Ô, Leozinho Tá tudo bem aí, mano? O que você tá fazendo? Ô, mano Eu vi que é o único jeito De a gente ter comida, entendeu? Então eu vou pescar Mas pra pescar Precisa ter uma linha na ponta Aqui é a comida A vara já bastou Gente, é o seguinte Se alguém vinha soltar Gente, eu já tenho um galho E eu falo Eu sou uma árvore aqui Gente Deixa eu buscar o flamingo aqui Porque daqui a pouco Vai chegar a hora Que o Leozinho vai pra água E isso aqui vai ser O instrumento dele, né, Emily? O que você tá fazendo com essa luz? Desfilando Como é um vagarão Gente, como a nossa casa Vai ser aqui nesse tronco Onde tem peixinhos Tem um córrego e etc Eu já vou deixar aqui Nosso flamingo, né? Porque daqui a pouco O Leozinho vai entrar na lagoa Agora vamos construir aqui A fogueirinha Gente, eu tô gastando Alguns gravetinhos por aqui, ó Porque aí a gente vai fazer Tipo uma base Pra gente conseguir fazer A nossa fogueira Porque a fogueira Sempre tem que ter uma base Então a gente vai pôr um monte De gravetinho assim Pra gente conseguir Começar o nosso fogo Pra depois pôr uma lenha Mais grossa Tô procurando aqui Pela parte mais profunda Aqui das árvores e tal E eu tô achando bastante Bastante gravetinho Oi, Vlad Oi Aquele meu bastão lá Não deu não? Aquele gravetinho meu? É que a gente vai usar depois, Leozinho Tem que começar o fogo Pro menor Tá, entendi, tá bom Não sei aonde Que ele viu que aquilo é graveto Gente, nosso acabamento Tá pronto Tá aqui a barraquinha, né, Leozinho? Isso Pra gente dormir Aí aqui tá a Emily Sentada no banquinho pescando, né, Emily? Eu tô esperando o meu marshmallow É que a gente vai fazer Uma barraca aqui, ó E ela tá falando Que tá esperando o marshmallow É, porque eu não como carne Nem os peixinhos Iludida E a gente trouxe uma boia Pra que a gente trouxe uma boia? A gente não vai usar pra nada Eu vou usar, uai Pra que? Por que você vai usar? Porque, gente A gente tá numa lagoa A gente tem que se divertir E eu vou entrar na lagoa Duvido Você duvida? Não, ele disse bem Você vai entrar na lagoa Exatamente Entrar com você, pelo amor de Deus Prefiro entrar com o crocodilo Do que com você Nossa, eu tô muito mal Ele vai fazer isso? Gente, é lógico que eu vou fazer Pra que vocês acham que eu trouxe uma boia? Essa lagoa tem crocodilo O Alfredo Pois eu vou fazer amizade com ele Vai que eu ganho umas roupas da Lacocha Uns trens assim Alguém explica pra ele Que Lacocha é sua marca Tipo, esses crocodilos não são muito gente boa Sério? Ai, Deus Então, bora, Leozinho Bota pra jogar, boia Amizade eterna Gente, gente Se a gente pescar um peixe Já tem um garfo ali, ó Mano, tem um garfo ali, velho Ele vai fazer amizade eterna com o crocodilo Porque ele sempre vai estar dentro dele Ai, celular Puta merda Tchau, gente A gente vai ficar Tá ligado que vai ficar Vambora Vambora? Vambora Vamos deixar o Leozinho aí? Vambora Vambora Oi Eu esqueci que isso aqui não tem motor Oi? Eu esqueci que isso aqui não tem motor E agora? Eu não tenho controle nenhum da boia Como é que você vai voltar pra cá? Eu não vou voltar A gente perdeu essa namorada Não Não, você tem que fingir que você tá de luto, poxa Você acabou de perder essa namorada Não, amor Por que é isso? Eu não vou aguentar uma tarde sem... Não É uma noite? É uma noite Uma noite sem você, amor Eu acho que não vai ser uma noite, não Você é uma vida Não, Luto Hoje a gente vai ficar sem o Leozinho Então não é só a gente fazer, tipo, passamos a noite sem o Leozinho Mano, esse é o melhor vídeo do canal Eu achei incrível, gente Leozinho, boa sorte, tá? Tá bom Olha lá, gente O Leozinho tá indo lá pro fundo da lagoa Então provavelmente a gente vai ter que passar a noite sozinho Onde é que você tá indo? Emily Tá levando pra onde as coisas? Pra bem longe Eu voltei e fiquei com medo Eu já esperava Bom, gente, como o Leozinho foi lá pro meio da lagoa Ele vai passar a noite dentro da lagoa e a gente vai ter que, tipo, dormir aqui no nosso equipamento Gente, realmente, olha aquilo ali Não tá dando pra ver Ele foi embora Emily, já que a gente tá sem ser namorado agora, a gente vai dormir E eu dormir perto de você? Não, quem disse que você vai dormir perto de mim? Você vai dormir fora, eu vou dormir dentro da barraca, né? Sonhou Emily, você vai montar a barraca aí? Tá retropoclejando Repanguelejando, fala direito Boi Oi, mano Não tá muito confortável não, bati minha cabeça na pedra O que você tá fazendo aí, velho? Ai, tô dormindo! Boi Boi Então vamos fazer o seguinte, então Você dorme aí dentro que eu vou dormir em cima da árvore Vamos trocar Não A Emily foi dormir, gente, então eu vou procurar uma árvore, me subir e dormir em cima da árvore Tipo, tipo, muito mais seguro O Leozinho tá dormindo no meio da laguna, então também tá seguro pra ele, porque aquela banha nunca vai afundar E é isso, gente Vamos embora que a gente tem uma noite pra passar Encerrar a noite por aqui Eu acho que vai chover Repanguelejando Repanguelejando, fala direito Bom, gente, já se passaram algumas horas aqui Eu acho que os meninos, eles foram dormir A Emily tá lá na barraca deitada E o Void do nada sumiu Espero que ele esteja longe da minha namorada Então tá bom, gente Agora chegou o momento de eu trollar o pessoal Que eu trouxe a fantasia e escondi ela lá Eu não coloquei junto com as coisas E eu acho que também eu preciso sair da lagoa Olha isso, gente Eu tô no meio da lagoa Olha isso, eu não me molhei, né Porque depois eu tenho que ir embora daqui Mas olha isso, gente Eu tô no meio da lagoa E eu não faço ideia de como voltar pra lá Mas eu vou passar mais algumas horas tentando ir lá pra beira E começar a trollar o pessoal Vamos lá, que a gente tem uma longa luta pela frente Ai, gente, prontinho Eu consegui sair ali da lagoa depois de horas Tô todo molhado aqui, mas tá tudo bem Agora que a gente saiu aqui da lagoa Vamos ver aqui aonde que o pessoal tá dormindo A minha namorada é obviamente que ela tá dormindo no meio da praça, né Se alguém fosse assaltar a gente, ela ia ser a primeira Olha isso, gente Minha namorada tá aqui, ó Eu acho que já são umas 4, 5 horas da manhã Daqui a pouco o desafio já tá acabando E olha lá, ela tá dormindo Dormiu Morreu Daqui a pouco o jacaré vem aqui fazer ela de pestisco Aproveitar que ela tá ali, né Tá dormindo e tudo mais Vamos pegar a nossa roupa aqui que eu escondi Pra trollar o pessoal E o Void Eu não sei cadê o Void Eu acho que eu não vi que ele tá em alguma árvore Alguma coisa assim Ele deve tá em alguma dessas árvores aqui Mas tá tudo bem, gente Espero que ele não caia em cima de mim Me atacando E aqui tá as nossas coisas aqui, gente Eu já trouxe aqui a fantasia Trouxe a piscininha aqui Pra dar uma disfarçada E eles não acharem que tem nada aqui dentro E agora chegou a hora de vestir aqui a roupa E trollar o pessoal Bora lá, gente Gente, eu tava pensando aqui Eu não tô conseguindo achar um lugar pra pôr a câmera Alguém pra me ajudar a colocar a fantasia Então eu vou ter que chamar o Void E trollar minha namorada Que vai ser ótimo Ai, eu penso também Ai, seu tênis Vamos lá, gente Vamos procurar o Void Porque como ele tá em alguma árvore É fácil procurar ele Vejam Simples, gente Aqui, ó Você pega um galinho aqui Aí já que ele escondeu em alguma dessas árvores aqui Você pega o galinho E faz assim, ó Achei Oi, meu mano Void Você tava ali em cima? Desculpa, mano Acertou aonde? Na cabeça, Leonardo Você tá bem? Não tô, Leonardo Quer trollar a Amy? Quero, Leonardo É o seguinte, mano Eu trouxe a câmera A câmera não Eu trouxe a fantasia de jacaré Mano, ela vai esborrar nas calças Eu vou fazer eu saindo da lagoa Com uma fantasia gigante Ela vai sair correndo E aí a gente sai correndo Ao contrário dela E deixa ela aqui sozinha E deixa ela com medo Então você vai pelo lado de lá Porque ela corre pro lado de cá A gente pega o carro no lado de lá E vai embora É Vai dar certo? Não Então tá bom Gente, olha isso aqui Mano, com certeza ela vai se borrar, Viado Hã? Parece muito um crocodilo, Viado Parece, não parece? Não O crocodilo não fica em pé, né? Mas pelo menos tem a carcaça É É que os crocodilos é tudo mutante hoje em dia, tá ligado? É, eu também sou mutante Vamos lá Vai lá, Leuzinho Vai lá trolar ela que eu vou ficar esperando aqui Tá Vai, vai, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Mas gente, eu vou chegar assim direto? Não, vai Eu vou ficar ali no escuro Vai mexendo nela, então Ai, que medo Calma aí Gente, eu vou ficar escondida atrás dessa árvore aqui Vamos esconder aqui atrás só pra ver trolar ela Olha, gente O que você tá fazendo? Dinossauro tem mão pequena e não dá pra pegar a barraca Droga Pera, Void Pera, Void Saco Sono Para Que isso? Para, para Para Gente, eu odeio vocês Para com isso Eu tô em dinossauro aqui Por que vocês sempre fazem isso comigo? Por que você vai? Sempre eu, sotrolada Sério, para A gente veio cumprir o desafio Você fica fazendo isso comigo, Leo É o que a gente deixou pra titular agora Que é 5 horas da manhã Gente, para com isso O vídeo era passamos a noite no Maragoa Nós assustando a Emily no Maragoa Mas a gente passou Já é 5 da manhã Olha meu coração Olha meu coração Eu não consigo estar dentro de você Corre 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 Provavelmente os dois vão se matar agora Então é isso Eu vou juntar as coisas aqui Porque o desafio foi cumprido Vou levar pro carro E a gente vai embora Gente Se você gosta da Emily Manda pra todos os seus amigos E se você não gosta da Emily Manda pros seus piores inimigos E agora eu vou Eu consegui Go power Você pegou um dinossauro? Não, um crocodilo